O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Matão e contou com a participação de prefeitos da região e autoridades da cidade. Presente no plenário, o deputado estadual Itamar Borges, do PMDB, conversou também com representantes de entidades de Matão. Convidei o deputado para vir aqui na Câmara, mesmo porque o deputado tem feito um trabalho excepcional aqui. Por exemplo, nós já pedimos duas emendas para o pai, para o próprio asilo, já ajudou a organizar o distrito do Turvo, que é a base comunitária que já tinha lá. Mas fez com que a polícia de Itacuaritinga viesse também fazer um trabalho para o povo do Turvo, que estava um pouco assustado com esses roubos. O deputado tem feito um trabalho excepcional, não só em Matão, mas na nossa região inteira. Inclusive, hoje você viu o prefeito de cinco ou seis cidades que vieram aqui presidiar o deputado. A maior chamada do deputado aqui foi para que o deputado conhecesse o Chico Dumont, conhecesse as nossas entidades que aqui estiveram, para que nós possamos fazer um trabalho futuramente forte com esse deputado aqui na nossa região, que é o deputado Itamar Borges, que é um deputado atuante, foi prefeito 12 anos, é um deputado que tem o carisma para trabalhar em prol da nossa cidade. Na ocasião, o deputado falou da segurança no distrito de São Lourenço do Turvo e anunciou o repasse de 30 mil reais para a pai e o lar São Vicente de Paulo. O Agnaldo organizou esse encontro na Câmara para que a gente pudesse, ao mesmo tempo, falar de trabalhos que estamos realizando e nos colocarmos à disposição para novas etapas aí que nós vamos estar abraçando junto. E, atendendo a uma indicação do presidente da Câmara, do vereador Agnaldo, destinamos recursos para a pai, para o lar de São Vicente, e aproveitamos para detalhar a eles como que são esses recursos, vão receber ainda este ano. Também fizemos um balanço da nossa audiência com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Meira, sobre o pedido e o atendimento do pleito da unidade, da base da Polícia Militar, lá no distrito de São Lourenço do Turvo. E já fizemos também alguns encaminhamentos que eu vou estar acompanhando. A presidente da Associação de Bairros, Marisa, junto à CDHU para tratar de questões de interesse de moradores dos bairros que ela preside e que são da CDHU. E aproveitamos para encontrar também lideranças de Fernando Prestes, Agulha, Tabatinga, de Motuca, de Cândido Rodrigues, de Santa Lúcia, que vieram aqui participar deste momento, se integrando aos representantes das entidades assistenciais e ao prefeito Chico Dumont, ao Moio, que fomos todos acolhidos aqui na Câmara para fazer este encontro. Eu coloquei meu gabinete à disposição, não só para dar sequência no que nós já caminhamos, mas para também estar sempre à disposição para encaminhar demandas da nossa região. Para o presidente do lar, o dinheiro vai contribuir com melhorias na entidade. A nossa prioridade, nós temos três agora, que seria um carro adaptado para cadeirante. A hora da gente levar um interno para o hospital, principalmente aqueles que usam cadeira, não precisar mais tirar ele da cadeira, pôr no carro, no nosso carro, depois chega lá, tira de novo e volta. A nossa máquina lavadora industrial, ela está dando muito problema, está quebrando muito, a gente tem que chamar, quando ela quebra, às vezes fica dois, três dias, até o cara vir arrumar, o mecânico vir arrumar. E as camas nossas são todas fixas. O que a gente queria? Seria aquelas camas hospitalar, que pudesse, na hora que você vai dar comida para o interno, principalmente aqueles que já estão lá no berçário, que não tem mais condições de se levantar sozinho, a gente pudesse levantar ele, que ficasse mais firme, para as enfermeiras poderem dar comida para eles, direto, sem precisar colocar coisas nas costas para segurar eles sentados.